Música O Agenda Oeste dessa semana começa falando de algo que interessa a todos nós. É o panorama político do nosso país. E para tratar desse assunto, a Universidade traz o debate e a situação política no Brasil. O evento acontece às 18h no Auditório 33 e conta com a participação dos professores Ricardo Lodi e Emi Sader. Agora, mudando de assunto, como anda seu humor? Você conhece as consequências de ser ou não bem-humorado? Para tratar do assunto, o Instituto de Psicologia promove nesta terça-feira, dia 8, a palestra Como o Humor Afeta as Nossas Relações. O objetivo é mostrar como essa forma feliz pode afetar a nossa relação pessoal e das pessoas que se relacionam conosco. O evento acontece a partir das 4h da tarde na sala 10.030D, no décimo andar. Continuando a falar de alegria, o palco do Teatro Odilo Costa Filho recebe também nesta terça-feira o evento A Banda. O espetáculo homenageia grandes compositores do cenário musical brasileiro. A entrada é franca e o início é a partir das 19h. Não dá para ficar de mau humor, não é? Já na quarta-feira, dia 9, acontece a palestra Meditação e Paz para o Dia a Dia, organizado pela Sahaja Yoga. Para quem busca momentos de tranquilidade e reflexão, é uma ótima oportunidade. O início é às 18h, no Auditório 11, no primeiro andar do Campus Maracanã. Também na quarta-feira, acontece a segunda mostra de produções experimentais em Química e Bioquímica no espaço de convivência da Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo. O evento é a partir das 2h da tarde. Já na quinta-feira, o evento é aqui na Faculdade de Letras, no décimo primeiro andar, com o Seminário Literaturas Francófonas do Século XX em Debate. O evento acontece na RAVE 112, do décimo primeiro andar, a partir das 9h da manhã. E, para finalizar, nós vamos falar sobre o evento que é considerado o mais importante da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, a Macacos. As inscrições já começaram e vão até o dia 13 de novembro e podem ser feitas no endereço facebook.com.br. A Mostra de Artes e Carpintaria possibilita aos alunos exporem seus trabalhos fotográficos, literários, de música, dança. Todo tipo de artes tem espaço na Macacos, basta participar. E você, quer divulgar o seu evento? Mande um e-mail pra gente, tvuerjcte.com. Uma boa semana e até a próxima!